Estamos de regresso e com a mesma missão, neste dia internacional e mundial de teatro, a tempo de facto de celebrarmos este dia que é tão especial, da mesma forma e com a mesma entrega. Convidada que seca, já disse há pouquinho, no final da nossa primeira parte, um dos rostos mais conhecidos, é uma querida mulher trabalhadora, uma mãe maravilhosa, mas sobretudo também hoje está aqui connosco, está aqui connosco para nos contar outros lados dessa vida, é Luciana Abreu. Olá, 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 boa tarde. Estás boa, minha querida? Estás boa. Nós somos muito besqueiros, nós somos. Fechamos, fechamos. Será que é porque estamos do norte, no norte somos mais besqueiros? Tu também és? Eu também não sou, eu já não sou. Ah, eu desconhecia. E tu és de Vilana do Caia, Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. E nunca nos sai do sangue, e se sentes primeiro, obviamente eu amo todo o país, nunca nos sai do sangue aquilo que nós somos, a nossa essência. A nossa essência, a nossa generosidade, somos muito autênticos, um pouco brutos, a nossa forma de falar, de tão verdadeira que é, mas compreende-se o porquê, somos genuínos. É, genuínos e também é uma cultura e são gentes de trabalho, são gentes de trabalho e de entrega, obviamente, e como qualquer português, que é para também não estarmos aqui a ferir sensibilidades. Eu digo isto, minha querida, porque neste Dia Mundial do Trabalho é também o Dia Mundial dos Artistas, o Dia Mundial do Teatro é o Dia Mundial dos Artistas e tu há tantos anos também que nos contagias, desde que apareceste, não só primeiro nas cantorias, mas depois na Vleribela. Temos sempre que fazer um pouquinho este ruo rapidamente, que o teu percurso é enorme, mas lá está, sempre com essa tua entrega, sempre a saberes bem quem és e o caminho nunca é fácil. O caminho nunca é fácil, não é fácil nos mantermos nesta profissão, não é? A minha carreira conta com 20 anos, 20 anos de música, de musicais. Sim, é verdade, antes estiveste também no teatro. Novelas. Sim, eu gosto muito, gosto muito do teatro. Aliás, eu vou sexta-feira ver o Beijo de Judas. Boa! O meu querido amigo Renato, que eu costumo dizer que é um monstro da representação. E eu gosto, não fôssemos nós filhos de Gil Vicente, não é? Claro, é verdade. Nós os atores, e acho que sim, acho que devia principalmente de haver mais apoio. Na conversa que estávamos a ter. Sim, e menos mediocridade. Sim. Porque as pessoas, hoje em dia, o que é que as pessoas fazem? As pessoas criticam. E eu venho recentemente de um país, o Brasil, que é um país enorme, não é? Que cantar para mais de 500 mil pessoas não é nada. É verdade. Porque a massa é muito grande. São milhões e milhões. São milhões e milhões. E lá a mentalidade é outra. Lá o Brasil não trata os seus, nem os convidados, da maneira como Portugal trata, por exemplo. O que é que sentiste? Sentia que nos deram abertura. Fomos muito bem recebidos. Mas, para mim, o grande sucesso desta minha viagem foi, de facto, gritarem por mim a portuguesa. Portuguesa! Porque estavam a chamar para o meu país. Exatamente. E o meu país somos todos nós. E levaste tudo, hein? Estamos a ver uma imagem. Tu foste com tudo. Vamos embora. Fui, fui. Fui dar o meu melhor. Claro. E fui aqui também, com o casco cá para fora. Tudo aquilo que tens e que és como artista. Aliás, sambas, como muitas brasileiras não sabem. Eu desde sempre que me lembro de... Eu conheço-me assim, não é? Desde sempre. Eu tenho uma história engraçada porque eu fui feita no Brasil. Vim nascer cá. Sim. Depois voltei para Belém de Pará até aos dois anos. Não me lembro absolutamente nada, como vocês devem calcular. Ah, eu não sabia dessa parte. É, e depois tenho uma veia africana da parte da minha bisavó paterna. Portanto, estou aqui muito sangue quente. Claro, sangue quente. E daí as minhas fusões musicais. Exatamente. E abraço as culturas, as variedíssimas culturas, da forma como eu abraço. E agora assim se explica também muitas influências que tu trazes e os temas também que tu propões. Exatamente. E acaba também a tua vida por ser essa viagem boa, não é? O teu próprio crescimento como mulher, como mãe, como artista. E como foste fazendo este teu crescimento. A olhares para trás, alguma coisa que terias mudado? Não. O que eu lamento foram as promessas que não conseguiram cumprir, porque o nosso país de facto é pequeno. É pequeno até para quem promete. Verdade. E a falta de oportunidade, como eu estava a dizer, a falta de apoio que nós temos é muito grande. E para mim custa-me um pouco quando os artistas ou as figuras públicas, figuras públicas nomeadamente todos aqueles que hoje em dia são pagos para destruir, são pagos para falar mal. Porque antigamente não era necessário pagar-se, não era uma profissão. E hoje em dia é uma profissão falar-se mal dos outros. Enquanto se devia elevar, portanto agarra a luta, a oportunidade de fazer, a partilha, não é? De poder abraçar as oportunidades e realmente fazermos aquilo em que nós acreditamos. E não ficar à espera que caia do céu ou que a vaca tuça, como costumam dizer lá no norte. Porque a verdade seja dita, nós não agradamos a gregos e a troia, certo? E quem tem exposição pública tem também que lidar com isso. E tem que fazer com a sua vida, não é? E fazer com a sua vida. Não precisa depois também de ainda ter mais essa carga de depressão, de comentários externos. Mas isso depois levar-nos-ia para outra conversa. A questão é que tu no caminhar desta evolução de carreira, tens feito sempre as tuas opções com as tuas convicções, independentemente do que sai na imprensa ou não, também devido à tua visibilidade e popularidade, é óbvio que tens mais exposição, não é? Portanto, as pessoas comentam mais. Mas tens também tu própria crescido nisso, não é? Tenho, tenho desenvolvido. E tens o teu clã feminino maravilhoso. Tenho desenvolvido os projetos nos quais eu acredito, mesmo com os poucos apoios que existem, não é? Neste caso, a título pessoal, desde que abri a minha empresa. Exatamente. E tenho eu, tenho eu me lançado na música, nos meus próprios espetáculos, agora no meu programa, que sou eu, Luciana Abreu Online. Fala-me um bocadinho então destes projetos. Esta equipa toda, quantos somos aqui? Aqui somos milhares. Somos tantos. Nós somos milhares aqui, vocês é que não o veem. E o programa que eu faço conta apenas com duas pessoas, porque realmente a qualidade daquilo que eu faço está nas entrevistas. Claro, e nas conversas que tu faz. Essas entrevistas do conteúdo, exatamente. Estamos a ver então. Então vamos aos projetos. Estiveste no Brasil, com a Gretchen, não foi? Estiveste lá a dar tudo maravilhosa. E vou lá voltar. Vais voltar. Depois do projeto que vou abraçar agora na SIC. Muito bem. E vou passar por Cuba e entretanto vou lá compor mais umas músicas. E quando regressar, quando regressar... Terás novidades então com a nossa casa aqui. No entretanto tens esta casa. Esta casa. Esta casa. Esta casa. Onde é isto? Hotel Miragem. Muito bem. Que é mesmo a minha segunda casa no Estrelo. É muito bonito. Passo lá a vida. E aproveitas e comes um bocadinho de sushi e olhas para o mar. Como de tudo, principalmente as sobremesas. As sobremesas que são maravilhosas. Olha, e a Gretchen é uma simpatia. A Gretchen é uma... Foi a tua primeira convidada. A Gretchen é uma pessoa extraordinária. Conta com 40 anos de experiência. Não é? É uma artista com 40 anos de carreira. Temos tudo a aprender com ela. E tudo a ver. Tudo. Vocês têm uma ligação muito especial. Eu acho que é por ser musmianas. Achas? Acho. Vocês têm uma energia muito grande. Quatro dias de diferença. Apenas. E ela é uma... É uma força da natureza. Nossa. Não é? Nossa. Eu senti-me incomodada no Brasil ao andar com ela. A sério? Nunca tal coisa me passou pela cabeça. Como assim? Conta-me. Porque realmente eu aqui em Portugal vivi um fenómeno, não é? Flor e Bela. Sim. E eu não podia andar em lado nenhum. Iam todos atrás de ti. Mas no Brasil é pior. Porque eles são muitos. Então em qualquer lado, até o porteiro da casa onde estávamos, passava a vida a pedir fotografias. E entrava-nos no Uber e eram mais fotografias. E em qualquer lado que ela aparecesse era a Gretchen. Gretchen! E tu pensas, meu Deus. Bem, impressionante. E ela é uma doce. Ela é uma doce. É uma inspiração para a maioria das mulheres. Ela tem... Bom, ela é rainha da internet, não é? Ela é aquela mulher autêntica que diz... O que tem a dizer. Sim. Sim. Que não tem o medo do que é que vão pensar ou dizer sobre ela. Ela apareceu-te no momento certo da tua vida? Ou é a pessoa minha? Eu penso que sim. Eu acredito que Deus põe sempre no meu caminho, na hora certa, quem tem que aparecer. E também tira. Conforme põe, tira. Sem dúvida. Há pessoas que só passam e depois continuam. Melhor conselho que ela te deu até agora? Não ter medo. É bom. Não ter medo. É muito importante não termos medo. Porque realmente quando nós somos reféns do medo, nós deixamos que o medo nos controle. Perdemos completamente o controle da situação, não é? E realmente quando nós temos a capacidade de enfrentar tudo aquilo que temos para resolver, tudo se simplifica, não é? Nós tiramos a força àquilo que realmente não... Sim. Não interessa. Não interessa. Tens feito as pazes com muitas coisas, não é? Tenho ponto... Tenho feito... Tenho colocado pontos finais. É. É. É, pontos finais. Tenho sentido isso também em ti. É. E foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido. Não é tão bom? É. Porque ficas com outra maturidade e estás assim com outra luz até. Obrigada, Coutinho. Muito bom ver-te. Sim. Que bom. Agora, voltemos a outras luzes que são as luzes também do presente. Do presente olhar para Cuba. Do presente olhar para tantos projetos. Cuba. Diz-me só uma coisa. Esta mulher que tu és hoje é também... Vai buscar a sua força. Porque eu vou buscar também ao meu filho, não é? Tu vai buscar ao teu clã. Ah, sem dúvida. Quatro mulheres. É o amor que nos... Não é? A coisa mais incondicional. O que é que tu lhes passas, não é? O que é que elas acham da mamã? A mamã no Brasil, a mamã na novela, a mamã... Agora está ali a entrevistar umas pessoas na internet. Elas são as minhas fãs número um. E já fazem vídeos? Elas... Não no YouTube. Não no YouTube. Até o dia que te vão pedir. Há projetos para elas, mas não a curto prazo. Pois. Mamã... Não, para agora. Mamã rigorosa. Mamã rigorosa. Ah, sim. Protetora. Ah, pois. Liua. E que dá a cana e ensina a pescar e elas depois terão que... Não é? Sendo que eu estou aqui sempre para as encaminhar, dentro do que eu puder, na experiência que eu já tenho, não é? Que nunca é suficiente, porque nós estamos sempre a adquirir cada vez mais. Mas elas são meninas muito felizes. Só se o Luciano abriu lá em casa. Mamã. Ou se a Frozen. Mamã. Eu ouço a Frozen. Eu canto a Frozen. Ah, pois. Ah, pois elas têm a cana. Let it go! Let it go! Oh, como é que é? Não tens de comprar CDs. Vem fazer bonecos chinês. Não sabemos tudo. Mas elas agora andam numa onda de Celine Dion. Já passaram pelos Queen, Freddie Mercury para aqui e para lá, agora abraçaram a Celine Dion. Tanto que o tema de aniversário, que é mais pequenina não, que agora é do meio, queria, era o Titanic. E todos lá em casa dissemos, não, tu não tens idade, não pode ser. A mamãe não pode atracar um barco porque não há lagos lá. E ela lá escolheu o tema das borbolutinhas. E pronto. Mas é muito engraçado porque elas vivem tudo aquilo que eu passo para elas, não é? É maravilhoso. Todos os dias, a ida para a escola, aprendem algo novo. É aquele momento do dia que eu não abro mão. Ah, sim! É exceto agora, não é? Porque vou abraçar um projeto na SIC e achas também que agora eu já estou a caminho. Pois é! A caminho! E é bom também voltar, não é? Também há representação, outros projetos, outras coisas. Pois é, não é? Nós estamos aqui assim. A pessoa documentada para isso é o Daniel. Claro, com certeza o Daniel. Depois, quando puderes, depois também nós falaremos sobre isso. Minha querida, um grande beijinho. Obrigada pelo teu carinho. Muito obrigada. Por me teres recebido tão bem. Muito obrigada. Faz mais do que fazer parte da minha forma de ser, é sobretudo um enorme orgulho também ver-te assim, acho que nos conhecemos há tantos anos. Obrigada. E nunca tínhamos oportunidade. Não. Primeira vez que faço este programa e saio daqui muito satisfeita. Muito obrigada. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Continua assim com a sua força. Obrigada, querida. E acreditar no amor? Claro. Sempre. Para... Para o que nos move. Ah, pois é. Não tivesse eu quatro filhas lindas e maravilhosas. Ah, pois tens. Beijo grande. Uma com pele utópica, mas nada demais. A SIC é perfeita. Mas são perfeitos para nós. Beijinho. Beijinho. Com esta nossa convidada e as suas opções de vida, as suas crenças, nesta forma contagiante também de encarar a vida, de fazer por si uma mulher guerreira, que é o que nós todos devemos ser, seres humanos guerreiros, que não estão à espera de nenhuma autorização e que não temos medos.